Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou estar mostrando nesse vídeo aqui como fazer o recondicionamento de um alto-falante passo a passo Então pra você aí que nunca fez um recondicionamento e tem curiosidade de aprender a fazer um recondicionamento de uma forma eficiente sugiro que você assista esse vídeo até o final pra que você consiga fazer um recondicionamento uma reforma de um alto-falante de modo que ele vai funcionar o mais próximo do original possível Antes de começar o vídeo, eu vou falar sobre viabilidade Pra recondicionar o alto-falante, esse aqui por exemplo, de 10 polegadas a gente vai estar gastando só de material tirando o valor das colas aproximadamente R$16 entre cone, bobina e o restante do material Então R$16 pra recondicionar o alto-falante desse aqui, de 10 polegadas Só pra você ter ideia de comparação de preço pra você recondicionar um alto-falante com um SDS da Eros 2K7 ou então um alto-falante da Selenum Tornado de 15 ou de 18 polegadas Você vai gastar em torno de R$60 a R$70 de material contando com a cola Incluso todo o material Se você for comprar o reparo original você vai gastar em torno de R$250 a R$300 R$300 e poucos reais Só pra você ter uma ideia de diferença de preço Então, quando você vai fazer a reforma de alto-falante Se você optar pelo paralelo pelos materiais que não são os que vêm de fábrica não são os originais fornecidos pelo fabricante você tem que buscar sempre procurar comprar os materiais mesmo que paralelo que se aproxime mais do original Então você vai escolher o cone com a mesma especificação do original a aranha ou centragem, como alguns chamam Você vai escolher também com as mesmas especificações a bobina também com as mesmas especificações Pra que isso, pessoal? Pra que seu alto-falante fique o mais próximo possível do original, tá? Você não tenha tanta mudança de timbre nem de potência Se você fizer o serviço direitinho comprando material adequado tenho certeza que seu alto-falante vai ficar 100% Então, vamos começar? Vem comigo aqui! Então, pessoal Primeiro passo vou estar mostrando pra vocês aqui o material que vocês vão utilizar Então, você vai precisar de um ferro de solda Pode ser de 40 watts, 50, 60 watts Você vai precisar de um stane pra realizar a solda Você vai precisar de comprar o cone a centragem o protetor a bobina as colas colar a Audit pra bobina que suporta a alta temperatura então tem que ser a Audit não pode ser outra ou cola epóxi a Audit, na verdade, acho que é a marca e cola de contato ou cola emborrachada eu comprei das duas aqui mas tem algumas pessoas que usam somente ou a de contato ou a emborrachada pra fazer a colagem aqui da borda tanto do cone aqui na borda do alto-falante como aqui a colagem da aranha ou da centragem que chama centragem também uma tesoura pra efetuar os cortes tanto na centragem como no cone uma tesoura ou um objeto cortante se você tiver uma faca você tem que trabalhar com o que você tem então se você não tem a tesoura você pode estar usando uma faca tomando muito cuidado pra fazer o corte certinho se você cortar maior você vai acabar perdendo o cone então muito cuidado aí na hora de fazer o corte sugiro a vocês que sempre façam a marcação antes de fazer esse corte pra que não tenha problema vou mostrar pra vocês como é que se faz e também pessoal a cor do alha como eu disse pra vocês anteriormente todo esse material aqui eu gastei R$16 tirando o valor da cola que eu não incluo o valor da cola porque eu utilizarei elas pra fazer outros alto-falantes então basicamente R$16 nesse material vão precisar de uma fita crepe um lápis ou marcador pra fazer marcação na bobina e nas partes que vão ser cortadas e uma faca pra remover resquicho de resto de alto-falante aqui da carcaça e algum solvente que ajude a remover a cola antiga isso é muito importante tá pessoal pra que o alto-falante não venha descolar depois que você realizar o procedimento então tem que efetuar uma limpeza completa pra que você não tenha problema depois com o seu alto-falante então pessoal continuando aqui vamos efetuar a limpeza uma coisa que você tem que fazer antes de começar a limpeza pegar a fita crepe e proteger o gap pra não entrar sujeira então na verdade você pode você pode até efetuar a limpeza do gap primeiro que você vai efetuar a limpeza do gap como? você vai pegar é a fita crepe vai pegar pode ser um papelão alguma coisa que você consiga introduzir no gap e você vai usar a fita crepe assim ó da parte colante pra remover as impurezas que tá dentro do gap porque se você for tentar remover batendo ar ou alguma coisa assim ele tá grudado pra se tratar de um imã então você não consegue remover você tem que usar uma fita crepe assim pra remover alguma sujeira que esteja dentro do gap isso é muito importante você fazer porque se você não fizer quando você fizer todo o recondicionamento e tiver alguma impureza no movimento da bobina ela pode raspar e pode danificar a bobina então isso é muito importante essa limpeza tá pessoal você vem aqui introduz no gap vai girando e efetua na limpeza você vê que sai um pouco de sujeira esse aqui já tava um pouco limpo então não tá saindo tanta sujeira mas é mas alguns se tiver alguma partícula no tamanho considerável ele vai ele pode dar dor de cabeça é bom sempre sempre realizar limpeza não precisa ter pena da sua fita crepe pode aplicar bastante colocar quantas vezes for necessário vou refazer o procedimento aqui só pro vídeo não ficar muito extenso mas vocês podem seguir esse procedimento aqui que eu tô fazendo então pessoal quando você finalizou a limpeza limpou bem o gap você vai proteger o gap tá o primeiro ponto a limpar é o gap do alto-falante agora você vai protegê-lo e finalizar a limpeza nas outras regiões do alto-falante então beleza gap protegido agora você começa a limpeza nas bordas pode ser com tínia com algum outro solvente que você tenha desde que também você não passe demais pra estragar a pintura do alto-falante mas você vê que com tínia você só toca e ele já começa a soltar a cola antiga tá vendo tá limpando então pessoal o alto-falante aqui já tá limpo certo já efetuamos a limpeza pode ver aqui tá bem limpo toda cola foi retirada tem alguns resquícios aqui mas não tem problema que aqui não vai influenciar na área de de colagem né ok aqui também limpo lembrando pessoal pra você trabalhar com tínia pra fazer tua limpeza tá é bom usar uma máscara de repente uma luva né se possível aí pra se proteger do tínia que é um pouco agressivo à saúde né ou então você pode limpar sem solvente mesmo e bem você vai dar seu jeito pra efetuar a limpeza certo tá limpo o alto-falante próximo passo agora a gente vai pôr ele um pouco de lado aqui vai pegar o cone e vai fazer a marcação pra fazer o corte da bobina como nós vamos fazer isso nós vamos pegar a bobina vamos pôr aqui em cima do alto-falante ó efetuar a marcação com um lápis ou com um objeto aí que possibilite fazer a marcação eu costumo fazer a marcação por dentro e por fora tá só pra ter uma base eu prefiro fazer a marcação por dentro e por fora então você segura a bobina e tal faz a marcação aqui tirando você vai ter isso aqui você fica com a marcação por dentro e por fora e você vai fazer o corte entre elas então você vai pegar a tesoura aqui vai introduzir aqui um ponto no cone tá não tem segredo só tomar uma pilhada igual eu falei pra não fazer o corte maior do que as dimensões da bobina né e você vai realizar o corte então pessoal depois de você efetuar o corte você vai testar a bobina você vai ver que as vezes fica um pouco justo demais você pode pegar um lápis ou algum objeto e dar uma uma igualada aqui sempre testando a bobina não vai fazer demais pra depois você não conseguir encaixar a bobina então largo em seguida assim e vai testando a bobina você vê que essa daqui você vê que essa daqui ela já entra já entra no cone beleza o cone já tá ok agora a gente vai fazer a marcação no protetor e fazer o corte como eu disse anteriormente eu costumo fazer a marcação por dentro feita a marcação vamos pro corte pessoal finalizamos o corte aqui agora você testa a bobina pode entortar esses esses fios aqui pra dentro só pra não ter perigo de você acabar quebrando eles senão você perde sua bobina testa a bobina ok só pra efeito de curiosidade se você não gosta de fazer esse corte aqui você acha difícil tem medo de perder o material você pode encontrar no mercado também esse tipo de de centragem que já vem com o corte feito de fábrica então pros modelos mais comuns igual você pega o modelo da selene o modelo da eros o modelo que é de que tá em alta no mercado né você encontra a centragem já com o furo feito tanto a centragem como o cone também então às vezes você não precisa tá se preocupando com o furo em fazer esse corte porque você já consegue achar tanto o cone como a centragem já com o corte da bobina feito tá e você testar a bobina aqui essa daqui acho que é de de 99 acho que é de 99 ou 100 essa bobina aqui ele dá certinho aqui então quanto a isso não precisa se preocupar tudo depende do material que você vai comprar tá se você quer com o corte já você pode ir na loja e perguntar se ele tem com o corte já feito se não tiver você compra esse como um mesmo e realiza o corte tá fazendo o procedimento direitinho não tem perigo de errar não só pra efeito de curiosidade é beleza já efetuamos tá aqui o a bobina na centragem agora você vai pegar o alto-falante remover a proteção que você pôs no gap e você vai vai ajustar a altura da bobina isso aqui é um procedimento muito importante pra você fazer durante a montagem do alto-falante porque se a bobina ficar se a bobina pessoal se a bobina ficar muito pra cima ou muito pra dentro você pode ter perca de potência ou pode acosar outro problema também que é conforme o movimento do alto-falante a bobina bater no fundo do alto-falante bater no imã lá embaixo nessa parte aqui nessa proteção aqui de ferro então você tem que ficar numa altura numa altura correta numa altura adequada nem baixo demais pra não bater no fundo nem alto demais pra não perder potência porque essa parte da bobina tem que trabalhar de acordo com o imã pra que você aproveite o máximo do alto-falante da potência do alto-falante então antes de você centralizar a bobina algumas coisas você tem que observar primeiro a bobina você tem que realizar um teste nela é um teste simples você pode medir com multímetro com multímetro você vai com o multímetro aqui as duas pontas aqui na escala de resistência e medir a escala a resistência da bobina que é a impedância da bobina e se você não tem um multímetro em casa você pode fazer o seguinte teste pra ver se sua bobina tá bom você encosta um fio no outro aqui e você vai por dentro do alto-falante se você sentir que pesou é porque sua bobina tá ok sua bobina tá vendo ela pesa quando você tenta movimentar ela pesa quando você solta aqui um fio do outro ela fica leve ela entra bem leve quando você encosta você sente um peso nela tá e aí e aí Obrigado.